E Castela provoca, Castela provoca por ali, Castela provoca Roberto, é o moleque que vai dar o gol da partida agora, eles vão tirar a comida ali, Gabriel Castela provoca, e os dois já tem uma recha, uma tida Castela provoca, Castela provoca Sim, sim Vai! Vai! Uhul! Vai! É o velho! Nossa cara! O velho do Califera ali na piscina Uhul! Uhul! Olha os marombas ali. Cadê o juiz? Vai lá, vai lá, começa o segundo round, vai. Vai lá. Oh, sai daí. Oh, tomou uma cara, um de esquerda, um de direita. Oh, é. E a galera vibra. Vai, vai, pode ir lá. Vai, começa. Ah, dá, dá. Nossa, que é isso, moleque. Tá apanhando. Oh, isso que dá, eu vou pôr. Isso que dá, opa, porra. Chegou o ninja. É, ó, é, você agora, ó. Beleza, ele já ganhou. Oh, agora sim. Ah, galera vibrando. É, louco, eu vou bater palmas. É, animação de bater palmas. Olha lá, espera a vida aí. Oh, Rator, e esse traje aí, Rator? Traje voa, mano. Pô, você não pode voar. Combinou. Vai lá. 3, 2, 1, vai lá. Olha que lindo. A reposte. A reposte. A reposte. A reposte. Mas o Rattori tá com um, tá ligado? Ainda tem chance. Não, mas essa é a quarta rodada. Aí, tá chegando. 3, 2, 1, vai. Vai lá, Rattori. Mostra o que que tá ligado. Sombrou, sombrou, hein? Sombrou. Pô, nossa. Feliz! Que louco, velho! E a galera viva! Eu tô aqui todo valentão. Me aquecendo já, hein? Caraca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Muito bom. Esquivou, esquivou. Isso foi rápido. Vai lá. 3, 2, 1, vai. Vai lá. 3, 2, 1, vai. Foi com tudo, garoto. Foi com tudo, garoto. Nossa. 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 Pancada ali. Tá. Tá aí. Tá aí. Tá aí igual a gordo. Tá aí igual a gordo. Tá aí igual a gordo quando escorrega na lana. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E a galera vibra por ali. Eu vou... Eu vou... Apaga a luz que vai ser a grande... Os dois terrestres. Eu vou falar... Eu vou falar... E a castela provoca. Castela provoca por ali. Castela provoca. Os dois já tem um... Já tem uma recha, uma tida. Castela provoca. Eu vou falar... Vai, vai, vai. Cadê o teu chato, tá vendo? Vamos lá. Calma. 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 E eu me aqueço aqui na tradição e veja que eu dominei. Vamos lá, vamos, vamos. Três, dois, um. Opa! Que equilíbrio. Mais uma vez que acho que ela me cheia de gosto. Em cima, como é gosto. Vamos lá, tô pronto. Três, dois, um, vai. Vai, Dever. Boa, Dever. Uh, 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 uh. Eu acho que é isso. Tô ali, Furio ouça, porque eu perdi isso. Pronto? Vamos, 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 vamos. Um, dois, três. Um, dois, três. Vai, Dever. Boa! Nossa! Dois, 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 três. Ele não apertou o Chico. Ele não apertou o Chico, porque não? Eu não apertou. Tá dois a dois. Dois a dois? Aêêêê!